Música Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos No ar, programa em pauta, programa de hoje Você que anda preocupado com a reforma trabalhista e previdenciária Dr. Márcio Tomazella fala sobre o assunto E também, momento de alegria, dança, emoção, cultura Brasil vice-campeão mundial, dança irlandesa lá na Irlanda Quem conta isso pra gente? Fernanda Paes Não saia daí, programa em pauta está no ar Música 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 Nesse ritmo gostoso da Mad Dog Blue no ar, programa em pauta Meu abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanham pelo canal 23 da NET Em Sorocaba, Votorantim, canal 26 da NET Em Itapetininga, Itu, Salto, Porto Feliz, Tietê, Montemor, Elias Fausto, Rafa, Capivari Um grande abraço, obrigado pela audiência E também um abraço a todos vocês que nos acompanham pela grande rede, pela internet Abraço carinhoso a cada pessoas que tem acenado com alegria a TVR e o programa em pauta Um abraço a você, Rosa e Marcelino E olha só, sempre temas importantes e convidados ilustres Tenho a honra de receber, posso dizer assim, um amigo, Dr. Márcio Tomazella Seja bem-vindo Obrigado, Júlio Barmosa, é um prazer estar aqui no seu programa Realmente bastante relevante, tenho assistido e participado assim, dia a dia Muito legal, bastante importante para a nossa instrução da nossa população Fico muito feliz com a sua presença, obrigado pelo carinho, Márcio E parabéns por sua história Saiu lá de Pereiras Pereiras, isso Vim para Sorocaba em 83, depois retornei em Pereiras Voltei definitivamente para cá em 87, em 1987 Daquilo da Pereiras, várias pessoas aqui em Sorocaba também Oriundos de Pereiras, um abraço carinhoso E parece que a população de Pereiras, seu pai, era responsável por grande parte, não é isso? É, de fato, nós somos três irmãos Minha mãe faleceu e depois meu pai casou novamente São onze da minha mãe e depois dois com a minha madrasta Mas assim, família muito unida, família muito... Prefeito lá hoje? Miguel Tomazella, irmão Irmão Irmão, pela quarta vez Nós temos um correspondente do jornal Estado de São Paulo José Maria Tomazella, grande irmão, forte amigo nosso Quantos anos no Estado de São Paulo, João? Mais de 30 anos no Estadão Estadão A família está aí com todo o carinho E você, enveredou para o lado, assim, o termo lá nosso aqui, mais interior Encaminhou para o lado do direito Do direito Área trabalhista E o nosso telespectador, junto com toda a população, preocupado De repente passou aí, foi aprovado a reforma trabalhista Esse modelo Explica um pouquinho quais são as vantagens O que nós ganhamos, o que nós perdemos Como é que está essa reforma trabalhista? Olha, é necessário, Júlio, fazer reforma a trabalhista, a previdenciária São reformas que a sociedade já vinha ansiando por isso O que nós, na verdade, somos contra e, de fato, eu sou contra Do jeito que ela foi tratada e do jeito que ela está sendo conduzida Você acha que faltou debate? Muito debate faltou Foi, de certa forma, parte da reforma trabalhista, que é o caso da terceirização Um processo, um projeto de 1998 Estava parado E, recentemente, foi simplesmente aprovado Não houve nenhum outro debate, nenhuma outra discussão A reforma trabalhista segue o mesmo caminho Havia outros projetos já em andamento, inclusive no Senado Um pouco diferente desses que foram aprovados E aí você percebe que, não é só tirar direito do trabalhador Você percebe que causa uma dificuldade muito grande E com esta reforma, eu creio que nós vamos também atolar, de certa forma Falando assim em português, claro, a justiça do trabalho Uma das coisas que pegou muito foi a questão da contribuição sindical Cada trabalhador contribuía com um dia trabalhado para o sindicato Isso deixou de ser obrigatório O que isso implica? Ó, veja, a contribuição sindical, essa obrigatória Eu também não sou favorável Eu acho que isso tem que ser espontâneo Eu acho que o trabalhador tem que ter aquela consciência de fazer essa contribuição Sindicato sério, a pessoa contribui, não é isso? Exato Porém, do modo em que as coisas aconteceram Você deixa o sindicato fazer um acordo coletivo com o patrão, com o patronal E você enfraquece o sindicato quando você não faz a contribuição Então ele não vai ter dinheiro, ele vai ser um sindicato fraco Para sentar numa mesa junto com o patrão E isso vai ser superior à nossa legislação O que o patrão, o patronal e o empregado combinado vai valer lei para o trabalhador Vale como lei Mais forte que a lei Então veja, eu enfraqueci o sindicato Enfraqueci o sindicato e depois vou sentar na mesa para fazer uma convenção coletiva de trabalho com ele Isso que está errado Porque no Brasil a gente tem uma via de duas mãos Primeiro que às vezes os empregadores hoje têm medo de contratar Às vezes fala, pô, tanta carga, tanto tributo E às vezes o empregado também fica à mercê achando que ele devia ter mais direitos Nós não chegamos com essa reforma a um equilíbrio desse hiato que existe entre aquilo que o patrão paga E aquilo que o empregado recebe Quem ganhou nesse lado? Houve alguém que ganhou ou a coisa empatou? Com certeza ganhou o governo e de certa forma o empresário Vamos imaginar que o empresário estava com uma folha de pagamento sobrecarregada Um trabalhador que custa mil reais de salário Em termos de contribuição social e de outros impostos e tudo mais Ele vai custar o dobro, dois mil reais Então, estes encargos, estes encargos que são onerosos Então o governo, ele não foi na parte dele diminuir o que ele está ganhando Ele continuou sócio do empresário E agora entrou na parte do trabalhador Quer dizer, ele vai ter um pouquinho mais ainda Quer dizer, isso que eu acho completamente errado Equivocada essa situação que foi colocada Doutor Márcio Amazela Mas algumas coisas foram garantidas Como tem colocado isso aí a imprensa A questão do décimo terceiro Férias, salário Agora férias podem ser em três períodos Essas coisas todas que falam que foi mantido Já era direito mesmo, não é? Já era direito, foi mantido Sorte, ainda bem que foi mantido Mas permitiu um exemplo Que você numa convenção coletiva de trabalho Você reduza a hora Quem trabalha mais de seis horas Atualmente tem uma hora de descanso Repouso, refeição e descanso Então permitiu com a convenção coletiva Que você vai suprimir este horário A hora do almoço fica? A hora do almoço você pode reduzir para 30 minutos 15 15 Então, muitas das categorias que trabalham 12 horas diárias Como que vai fazer? Você fica 12 horas trabalhando E tem 20 minutos de intervalo para a refeição? É Agora, um outro ponto que está chamando a atenção de todo o Brasil O tempo está quase acabando lá Mas vamos lá Reforma da Previdência As pessoas vão demorar para aposentar hoje? Meu Deus Essa nova Essa nova Nova forma que foi colocada Então deslevou para 65 anos o homem E daí reduziu a mulher para 62 Mas continua mantendo aquela de 40 anos agora E fizeram com a nova forma foi 40 anos de contribuição Nós não tínhamos uma cultura de idade Nós tínhamos uma cultura de tempo de contribuição Que eram 35 de contribuição E você para fazer alguma coisa boa com 53 anos de idade Eu saio de 53 e vou para 65 Nossa, é de 8, 80 Por que não tem um meio termo nisso? Então eu não sou contra a reforma da Previdência Eu sou contra como ela está sendo estabelecida A reforma da Previdência também nós estamos pagando por alguma coisa Que foi mal administrada, é isso? Não só mal administrada Nós temos que tirar Nós temos que tirar da Previdência Social A assistência social Nós temos que criar um orçamento próprio Para a assistência social Não pode deixar na Previdência Que é o sistema contributivo A assistência social e a saúde Conforme está na nossa Constituição Mas não é possível que Só a Previdência Social Tenha que pagar as duas contas O senhor está otimista ou pessimista? Nesse momento muito pessimista Com as duas, tanto que a trabalhista Sim, pela falta de consulta do governo O governo fez as reformas E ninguém ficou sabendo Entre aspas, ninguém ficou sabendo Se mobilizou Fez muita história Mas a reforma da Previdência Claro, não foi aprovada ainda Mas ela caminha para ser aprovada E com este jeito que o governo está tratando o assunto Inclusive dispensando os ministros Para voltarem a ser deputados Para fazer uma votação Ele vai garantir que essa reforma passe Do jeito que ele quer E não do jeito que o povo quer Doutor Marcio Tomazella Acho que eu tenho que ter surgido novamente No meu programa aqui Que o tempo voa E tenho certeza que você gostou Tem mais coisas Tem seus projetos também De mudança Até na lei eleitoral Que fica para um próximo momento Se Deus quiser Foi muito bom recebê-lo aqui Obrigado, viu? Eu que agradeço Foi um grande prazer E fico muito feliz de estar aqui E poder contribuir com o seu programa Muito obrigado Abraço a todos vocês Que estão acompanhando A Mari Dalsin Que está acompanhando O Dr. Marcio Tomazella Gente, vamos sair para um breve intervalo E voltamos já Não sai daí não, tá? 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 Olá, eu sou o César Barroso. E eu sou a Patrícia Rize. E nós somos os apresentadores do programa Boas Mãos, um programa focado em responsabilidade social. Aqui tem entrevistas, tem reportagens, tem experimentos sociais que são sucesso no mundo todo. E a proposta do programa Boas Mãos é levar você à reflexão, deixar você convencido de que o nosso planetinha é um lugar bacana para se viver e é um lugar para você acordar todo dia com muita alegria e disposição de fazer o bem. Não perca nosso encontro toda semana. Aqui cabem dezenas de horas de quimioterapia. Aqui, uma estrutura com capacidade para atender centenas de crianças. Aqui, cabem os medicamentos de que elas precisam. E aqui, cabem você e a sua solidariedade. Participe da promoção Acelera Gepass. Você ajuda a salvar a vida de centenas de crianças. E ainda concorre a um Hyundai HB20 zero. Compre seu cupom no Gepass até dia 29 de abril. Toda renda será revertida para o hospital. Participe! Se você gosta de moda, bem-estar e decoração, convido vocês para assistir ao meu programa. Eu sou Fernanda Minelli e eu vou mostrar para vocês tudo o que está na moda. Eu sou Fernanda Minelli e eu vou mostrar para vocês tudo o que está na moda. Programa em Pauta, aqui de volta. Agora saímos do estúdio, vamos para a região ver o que de melhor acontece. Portanto, Agenda Regional. E no sábado, dia 20, acontece o espetáculo Faces Ocultas, Companhia de Dança 20 Anos, na cidade de Salto. A apresentação da primeira parte estreia do trabalho da Métri de Balé, Neide Rossi, uma das mais conceituadas professoras do país, com carreira nacional e internacional, que nessa data presenteia a companhia com uma de suas obras coreográficas. O espetáculo acontece às 8 da noite, na sala Palma de Ouro. Outras informações pelo telefone 11 4602 8693. E no domingo, dia 21, tem o espetáculo de humor com Matheus Ceará, sucesso de A Praça é Nossa, apresentando seu novo show A Inocência está Perdida, no Teatro Municipal Teotônio Vilela, em Sorocaba. Para mais informações, o telefone é o 15-3238-2222. Ficou por dentro? TVR prestigiando todos os eventos e talentos que nós temos. Parabéns a vocês, obrigado sempre por estar prestigiando o carinho e audiência E falando em talento da região, talento hoje internacional, mundial, recebo aqui Fernanda Paz. Seja bem-vinda, Fernanda. Tudo bem? Prazer ter ela conosco. Prazer. Prazer e obrigado. Em nome do Brasil, Fernanda e a sua equipe conseguiram a proeza de conquistar o vice-campeonato mundial. De dança irlandesa. Aonde? Na Irlanda. Na Irlanda. Proeza. Foi proeza. Você, quantas pessoas compõem a equipe? Como que é? Como é que foi? Nós fomos em 30, 29 bailarinos e mais eu. E realmente foi o maior grupo que eu já levei viajar. Foi um trabalho árduo, mas valeu a pena. Valeu a pena. Até, Fernanda, para que o nosso telespectador possa conhecê-la um pouco melhor, você conhecer mais, você conhecer mais, você é de Campinas? Sim, eu sou de Campinas, eu sou diretora da Banana Broadway, que é uma escola especializada em dança irlandesa e eu tenho trabalhado com dança irlandesa aí há alguns anos. Essa não foi a primeira vez que você foi à Irlanda? Não, não foi a primeira vez. Eu morei na Irlanda por alguns períodos para poder estudar dança irlandesa. Eu me titulei lá, então eu trouxe para o Brasil a possibilidade dos alunos terem um ensino formal da dança irlandesa. E com relação ao Campeonato Mundial também não foi a primeira vez que nós fomos. A primeira vez foi em 2013, quando o campeonato aconteceu em Boston. Esse ano foi na Irlanda, muito especial. Mas o vice-campeonato foi algo assim fantástico? Foi fantástico, foi algo inenarrável. Primeiro porque nós realmente não temos tradição em dança irlandesa e eu acho que existe sim uma resistência em conceder o título a pessoas que não tenham essa tradição. Existe ali um ambiente todo fechado, protegido, resguardado de tradição que não é muito fácil penetrar. E segundo foi muito especial porque foi um segundo lugar com sabor de primeiro. Choraram muito. Choramos muito e assim foi, sem sombra de dúvidas, a maior reação da plateia de todo o campeonato. Não só da nossa categoria, mas não houve uma reação parecida da plateia em relação a nenhum grupo, a nenhuma apresentação durante o evento inteiro. E isso para nós foi o mais forte porque o público nos deu o primeiro lugar e o Brasil ficou notavelmente na memória. Eu fiquei sabendo que até a equipe campeã foi parabenizados, é verdade? Até a equipe campeã foi nos parabenizar e até a equipe campeã chorou e vibrou durante a nossa apresentação. Então isso foi assim realmente um presente. Olha, eu estou encantado. Por que a Fernanda também está aqui? Nós temos da equipe vice-campeã mundial, meninos e meninas de São Roque, Sorocaba, Salto de Pirapora, Campinas, São José dos Campos, Valinhos, Vinhedo. Nós fizemos uma audição ampla e selecionamos os melhores bailarinos para que a gente pudesse compor uma seleção brasileira de dança irlandesa. O meu objetivo com isso foi que as pessoas de diferentes lugares pudessem ter a experiência para voltar e trazer às suas cidades essa informação e essa renovação do material e das expectativas para que a dança irlandesa pudesse alcançar um outro patamar no Brasil. Eu tive a oportunidade de acompanhar o outro lado. Vocês estavam lá na Irlanda, você é responsável por várias crianças, crianças, adolescentes, jovens, que os pais aqui estavam. E eu tive a oportunidade de uma família que também tinha a Rafa como uma das componentes da sua equipe. A vibração, o choro aqui no Brasil também. Esta emoção contagiou todo mundo, não foi? Contagiou todo mundo e realmente as pessoas aqui do Brasil ficaram muito felizes porque também acompanharam toda a nossa batalha. Foi difícil todo o processo de arrecadação de dinheiro. Foi muito difícil. Mas assim, a gente fez um financiamento coletivo pela internet, então os amigos ajudaram, a gente fez um show em prol da seleção, os amantes da arte ajudaram. E todo o apoio moral, as pessoas torcendo, os pais das próprias crianças, adolescentes apoiando, aqueles que eram adultos também dando de si, do tempo, do deslocamento, viagem, dinheiro, para poder reverter, para que esse projeto desse certo. Então foi uma emoção aqui, foi uma emoção dos bailarinos lá, porque é uma experiência realmente inenarrável, e foi uma emoção da plateia mesmo. A gente viu as pessoas na plateia como vidas. E da América, é o único país? Da América do Sul, é o único país. O Brasil é o único país da América do Sul, a pisar num campeonato mundial. A nossa primeira vez foi em Boston, e a Banana Broadway, que também levou esse grupo. Eu resolvi ampliar o projeto nesse ano de 2017, levar um grupo maior para Dublin, mas ainda nós somos o único país da América do Sul, que pode representar a dança irlandesa sul-americana, num campeonato mundial. Entrando na dança irlandesa, não é só uma dança. Ela tem escultura, ela tem história, ela tem toda uma trajetória até chegar a esse ponto. E além disso, foram vários finais de semana também treinando, dedicação. Como é que você conseguiu passar para essa moçada o gosto da dança irlandesa? Olha, eu não sei explicar. Eu acho que as pessoas, elas têm uma paixão quando elas tomam contato com a dança irlandesa, que nem eu consigo entender. E essa paixão é que desperta essa garra para que as pessoas persistam e viajem e treinem. É uma dança extremamente técnica, é uma dança extremamente cansativa e funciona. As pessoas realmente se entregam e lutam para chegar lá. Parece um objetivo longe, parece que é tudo muito distante, parece que não vai dar certo, mas a garra e a paixão pessoal tem levado as pessoas a isso. E realmente, a dança irlandesa é uma dança bastante cultural, ela não é simplesmente a técnica, nela se envolvem alguns conceitos, o próprio conceito de discipulado e de fidelidade ao professor e ao mestre, que a gente não vê nas outras danças, tudo isso está dentro da dança irlandesa. É um universo lindo, rico e bastante diferente, que a gente tenta conhecer para honrar. Fernanda, de uma maneira, pela primeira vez estou usando o celular do meu programa aqui, para que tenha uma mãe, você sabe quem é, a Roseli, que ela expressa e tem muitos manifestos de carinho a você, só que não dá tempo de ficar lendo. e eu peguei a mensagem dela quando vocês conseguiram o segundo lugar no Campeonato Mundial lá na Irlanda. Fernanda, sem palavras para agradecer, vocês fizeram nossos corações transbordar de orgulho e emoção. ontem eu e o Léo acompanhamos a transmissão via WhatsApp e de todos os momentos até o Léo chorou. A hora que divulgaram o resultado foi demais. Valeu cada final de semana, semana perdido, cada semana perdido, cada centavo gasto, nossos corações transbordam de alegria e gratidão. A esse áudio, que ela colocou da filha, faz nosso coração explodir. muito obrigado, muito obrigado, é o que as pessoas desejam. Parabéns. Ai, que lindo. Obrigada. Obrigada a cada um que torceu, a cada um que esteve junto conosco, a cada um que se alegrou por essa vitória, a cada um que se sentiu honrado e representado lá no Mundial. Muito obrigada de coração. Esse apoio a gente precisa, a gente agradece e é o que nos nutre e nos dá forças para continuar e buscar o ano que vem mais um título em Glasgow. Opa, já tem mais desafio aí? Tem desafio. Tá bom. Fernanda, nosso tempo já foi, mas com certeza a nossa equipe vai providenciar as imagens mais bonitas para quem não esteve acompanhar durante essa nossa conversa e que você possa contagiar, continuar com esse brilho nos olhos de fazer algo tão belo para a juventude, para o nosso país. eu sei que ocupou o segundo posto na estatura das bandeiras, mas no coração deles e nosso o primeiro lugar. Sem dúvida. Seja bem-vinda cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso. Obrigada. E desse modo, desse jeito, cheio de emoção, trazendo, mostrando o que o Brasil tem de bom, nós colocamos ponto final nessa edição até o próximo, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e continue sempre com a boa e bela programação da TVR, a TV que mais cresce na região. Muito obrigado, gente. Valeu. Mais uma vez, Fernanda. Parabéns. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri